O homem aqui como é O homem aqui O meu pai rolou assim não O meu pai rolou assim não, tá perdendo Eu tô perdendo ele tá Eu tô perdendo O meu pai rolou assim não Eu tô perdendo Eu tô perdendo Eu tô perdendo Eu tô perdendo E aí Eu não vou entrar no entanto aqui né? Eu não vou entrar no entanto lá de cima É quando eu me limpo aí Então vai, minha casa está aí Como é que sobe? Minha casa é aqui, ó Pra falar a verdade Eu não sei como ele, eu vou subir na minha casa Porque ela não tem um pouco Ele, tu pra que tá indo pra nossa casa, Tia Grace, o que foi? Ele, para lutar, para lutar Ele tá ali, o que é? Ali, ali, o que é? Ele tá ali, eu explodir a tua casa, mãe. Eita. Ele tá com uma asa. Eita, ele explodiu um pedaço da casa da outra pessoa. Sim, a cunhada. Eu sou um coração. Eu vou te sentar. Mas quando ele explode, ele aparece em outro lugar agora. Mas vamos fingir a partir. E gente, ele já tá lá do outro lado ali, ó. Ele explode e ele some. E agora tem dois creepers. Mas é porque quando ele explode, ele gera mais um, né? Ó, acho que bem. Aí ele aparece um pedaço de novo. Ah, meu Deus. Aqui, mãe, dá pra cá. Acho que dá pra subir pra nossa casa por aqui, ó. Pra gente ter uma foto. É isso. E mais agora? Fica a propriedade da cidade, que ele já tá. E não tá. E agora tem como voltar. E tu não tem como voltar. Eu devia ter feito uma escadinha pra minha casa. E agora eu quero ir pra casa. Só se a gente entrar aqui, ó. Eu vou enfrentar ele. Olha o creeper ali. Ele tá ali. Vou enfrentar ele. Vamos, mãe. Vem. Aqui atrás. Aqui atrás. Aqui atrás. Aqui atrás. Olha ele, ó. Agora, agora. Bora ver seu creeper. Seu creeper é uma coisa. Mãe, bora. Um pra mim, um pra ti. Eita, quem é isso? Ah, não. Vai, mãe. Vai, mãe. Vai, mãe. Vai, mãe. Descebe. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Olha lá, Droso. E aí, ó. Seu creeper. Eita, explodiu aqui. Perdinho, perdinho. Perdão? Eles explodiu. Ah, ainda tô aqui. Nossa, galera. Agora tem quatro creepers. É invasão. Eita. Olha ali. Dois. Ai, ai, ai. Ai, ai. Socorro. Socorro. E aí, ó. É só um creeper agora. Sério? Tia Graça virou creeper. Ah, então quando eles vencem, a pessoa vira creeper. Agora eu vou lutar contigo. Ah, não. Tia Graça. Tia Graça agora é inimiga. Não precisa ir embora. Vamos lá. Valeu, velhote. Ah, não. A Tia Graça virou creeper. Vamos ver a creeper, Tia Graça. Ah, bom, velhote. Tá te vendo, velhote. Tá chegando. Tá chegando. Tia Graça, será que é? Ah, não. Tia Graça não é essa. A Tia Graça é essa? É Tia Graça. Baixa a mão. Você parei só com a mão, hein? Tia Graça me venceu. Baixa a mão de mim. Tia Graça me transformou em creeper agora. Eu vim em creeper. Ah, não. Agora eu tenho que... Tia Graça me transformou em creeper. Eu sou creeper. Tia Graça me transformou em creeper. Tia Graça Agora vamos fazer uma rodada, galera. Eu sou grife! É? Hoje, galera, a gente pode ver tanta coisa pra ser grife. Mas tudo bem, vamos tentar quebrar a base do inimigo. É a nossa base, é a nossa base aqui. Bonito. Vamos, 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 vamos. Bom, eu não dormiu. Gara, espero que eu goste do vídeo. O vídeo foi esse, então, valeu, tchau. Tchau.